Oi gente, quem aí gosta de dica de make, ainda mais dica de iluminador, esse produtinho que só falta a gente passar pelo rosto inteiro porque a gente tá simplesmente apaixonada por ele. Hoje eu resolvi trazer pra vocês um iluminador que é líquido, que é esse iluminador aqui da Belly Angel. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me acompanha lá nas redes sociais que eu sempre posto outras dicas, outras makes e o meu dia a dia por lá. Já deu pra ver que eu estou apaixonada pelos produtos da Belly Angel, na minha última comprei as da 25, eu comprei vários produtos pra testar e já falei do delinador em gel nesse card aqui em cima e hoje eu vou falar desse iluminador líquido aqui que eu tenho usado bastante e que tem sido um produto super diferente pra mim. Esse iluminador líquido eu testei antes daquele iluminador em gel da Miss Larry, então foi o primeiro iluminador diferentão que eu testei, né? Eu só tinha testado em pó. E esses iluminadores em gel e líquido, pra mim, particularmente, é a melhor invenção do mundo. Quem aí passa em gel sabe que às vezes a gente tende a deixar ele meio marcado, a gente fica com medo de usar o iluminador e deixar aquela chinelada na cara de brilho, né? Não que a gente se incomode, mas às vezes não fica tão bonito, né? Então, esses iluminadores em gel e líquido são ótimos porque eles dificilmente deixam esse efeito mais marcado. Eles realmente já vêm numa forma mais prática de passar e que ajudam muito pra não fazer aquele erro na maquiagem. Então, falando especificamente desse iluminador aqui da Belly Angel, eu não tenho informações pra vocês se eles têm outras cores. Eu acho que não, eu dei uma procurada no site e só apareceu essa embalagem. Então, ele só tem nessa embalagem que é um iluminador mais esbranquiçado. Eu não gosto tanto dessa cor esbranquiçada, mas se você usar esse iluminador combinado com algum outro em gel, como é o caso que eu tô fazendo com o da Miss Larry, ele realmente dá um efeito muito bonito. Esse iluminador aqui, ele tem 30ml, ele é líquido. E vocês veem aí a consistência dele, que é uma consistência bem líquida mesmo. Essa consistência líquida é ótima na hora de aplicar porque você consegue realmente espalhar bem pela pele e ter uma aplicação muito fácil. Então, vocês estão vendo aí a aplicação na pele e olha só como ele é bem pigmentado e logo na primeira aplicação ele já deixa um visual bem bonito. De um lado, eu aproveitei e passei uma maior quantidade pra vocês verem o efeito dele mais concentrado, mais pra noite. E do outro lado, eu passei um efeito mais natural. Eu passei menos quantidade, então dá pra ver aí que o efeito ficou bem mais natural. Isso foi uma coisa que eu achei legal nele porque você tem essa versatilidade de deixar ele mais concentrado pra noite ou menos concentrado pro dia. Nos iluminadores em pó, é claro que você também tem essa versatilidade e tal, mas se torna um pouco mais difícil. Então, esses iluminadores em consistências mais líquidas, mais fluidas, tem sido uma surpresa pra mim porque você tem essa versatilidade de uma forma mais prática, digamos assim. E vamos combinar que esse brilho fica a coisa mais linda do mundo. É claro que, dependendo da quantidade, ele deixa um efeito mais pálido. Como eu disse, ele é meio branquinho, então ele precisa... Então, dependendo do seu tom de pele, ele vai deixar um aspecto mais pálido. Mas você pode esfumar um pouco mais ou misturar ele com outros iluminadores pra deixar um efeito mais natural na pele, caso você queira. Uma coisa que eu confesso que eu tinha receio nesses iluminadores era que eles deixassem um aspecto meio grudento na pele, sabe? Não sei porquê, mas eu tinha a ilusão que esses iluminadores líquido e iluminador em gel deixassem um aspecto grudento depois na pele. Mas não é o caso desse iluminador da Belly Angel. Ele não deixa a pele grudenta, você consegue depois passar outras maquiagens. Uma dica muito legal que eu usei na minha make de dia dos namorados é você aplicar ele por baixo da base. Então você tem esse efeito mais glow natural. Com relação à fixação, eu já garanto pra vocês que ele fica o dia inteiro como ficou depois de eu usar o dia inteiro ele. E dá pra ver que ele não deixou a minha pele mais oleosa. Claro, ela ficou oleosa na zona T, porque é natural da minha pele. Mas ele não foi o produto que intensificou a oleosidade em outras partes da minha pele. E também foi o produto que manteve essa iluminação durante o dia inteiro. Uma coisa que eu preciso avisar vocês é que ele transfere um pouco. Como ele é um produto que tem brilho, então você percebe que ao longo do dia sua pele vai ficando meio que brilhosa em tudo. Mas não é um brilho de oleoso, é aquele brilho de glitter, de purpurida mesmo, sabe? Com relação ao custo-benefício, eu não tenho o que reclamar com o custo-benefício desse produto. Eu já tô usando ele há cerca de um mês, um mês e meio, e ele continua cheio, como se eu tivesse acabado de comprar. Como ele tem bastante brilho na sua composição, ele não é um produto que você precise de muito. Então ele é um produto que rende bastante. Essa coisa líquida dele ajuda você a render bastante no produto. Pasmem, eu paguei apenas R$6,80 nessa embalagem. Então é um iluminador super brilhoso por apenas R$6,80. Você encontra esse iluminador lá na Mauro Biju. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra quem quiser ir lá comprar. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber meus vídeos antes de todo mundo. Ativa o sininho e me acompanha lá nos redes sociais, que eu sempre posto outras dicas das minhas makes e tem várias desenhas diferentes por lá. Um beijo, até o próximo vídeo.